O caso Ana Hickman tem repercutido muito na imprensa e a cada dia que se faça um novo fato surge em torno do assunto. Dessa vez, a própria Ana Hickman decidiu se abrir em seu canal no YouTube e a mensagem que ela passou demonstrou muito medo do que pode acontecer com seu filho em função dos desdobramentos da agressão que sofreu no último final de semana. Eu não sou apenas mulher, eu sou mãe e essa mãe aqui vai defender de todas as formas o seu pequeno, o seu filho. O meu filho é a coisa mais importante da vida para mim. Já deixa o seu like aqui embaixo que eu vou te contar todos os detalhes aqui no Notícias Hoje. A apresentadora Ana Hickman está vivendo uma situação delicada, desde que veio à tona numa briga com o marido Alexandre Corrêa, onde ele se descontrolou e partiu para cima dela, machucando o seu braço. Desde então, as notícias sobre o comportamento agressivo do marido de Ana Hickman não pararam de aparecer na internet. A apresentadora optou por continuar sua vida, seguindo em frente. No entanto, ela está vivendo um momento delicado e, sobre a confusão, tem procurado o silêncio. Ela já apareceu em alguns momentos públicos, como festa em família, apresentação do seu programa na Record, em seu perfil na internet e até no YouTube, mas tem deixado claro que não está pronta para dar os detalhes sobre tudo o que aconteceu. O silêncio de Ana Hickman tem uma razão preocupante, que envolve o seu filho com Alexandre Corrêa. Eles já estão casados há mais de 25 anos e têm um único filho, o pequeno Alesinho, de 9 anos. De acordo com as informações, ele presenciou a briga dos pais e ficou muito avalado. Ana Hickman disse que o filho é a sua principal preocupação diante do que está acontecendo. Ao que tudo indica, ela vai mesmo se divorciar do marido, mas tem medo pelo que pode acontecer com o filho e declarou que está aguardando o menino estar pronto. Ana Hickman tem procurado ser bastante cautelosa para não afetar ainda mais o menino. A apresentadora deixou claro que vai falar sobre o assunto, que ela precisa falar, mas no momento certo. Alexandre Corrêa terá que comparecer à delegacia para prestar explicações sobre sua atitude e pode até ser condenado não só pela agressão que cometeu com Ana Hickman, mas também com o filho, que presenciou a briga dos pais. Segundo as informações, o motivo da briga teria sido a exposição da situação financeira da família para o filho. Ana Hickman falava com o menino sobre este assunto, o que fez com que Alexandre Corrêa perdesse o controle emocional. Foi divulgado na imprensa que o marido de Ana Hickman fez alguns investimentos que não deram certo e tentou esconder as dívidas da esposa. Isso teria desencadeado uma série de desentendimentos, mas vários relatos do comportamento agressivo de Alexandre Corrêa vieram à tona com a briga e são indícios de que Ana Hickman já poderia estar sendo vítima do marido há alguns anos. O fato é que ela deve se divorciar de Alexandre Corrêa e está tentando fazer isso com bastante sabedoria e cautela para não prejudicar ainda mais o filho. Realmente, Ana Hickman vive uma situação complicada, mas ela conta com o apoio integral do público brasileiro e de vários famosos que também se solidarizam com ela nesse momento. A apresentadora também lembrou que, infelizmente, várias mulheres no Brasil vivem essa situação e que isso precisa acabar. Assim como eu disse na segunda-feira, quando eu voltei ao trabalho, ao final do programa hoje em dia, eu ainda não estou pronta para falar sobre determinadas coisas, porque aqui está muito machucado. Mas me conta aqui nos comentários o que você tem achado da postura de Ana Hickman. Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no Notícias Hoje e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Não esquece de tomar bastante água, ok? Até a próxima! Tchau!